Bom pessoal, nesse segundo vídeo eu vou continuar falando sobre a ontologia, mas explicitar agora a questão da ontologia materialista. O materialismo é uma postura ontológica que tem alguns pressupostos, segundo o Manerbung, que é aquela referência que eu passei no primeiro vídeo e vou deixar o final desse vídeo aqui novamente, um livro que se chama Fundamentos da Biofilosofia, eles colocam três pressupostos básicos no pensamento materialista que são importantes para a gente, mais ou menos, delimitar a ciência que a gente quer fazer. Delimitar quais são os aspectos válidos e entender os não válidos que podem tentar se miscruir, tentar entrar dentro do nosso raciocínio. Por isso que é bom deixar sempre as coisas explícitas. Acho que essa é a principal vantagem de você ter conceitos claros na sua cabeça. Não é por uma questão de legalismo, preto no branco, pau pau. Não, é porque facilita a sua vida. A sua vida enquanto cientista, enquanto acadêmico, enquanto profissional, você não precisa ser só acadêmico, cientista. Enquanto profissional, fica muito facilitado. Bom, para não me perder, eu vou ler aqui o primeiro postulado do materialismo, que é o mais básico de todos. Bom, eu escrevi o livro, então eu posso ler, não tem problema. O primeiro postulado é, o mundo ou o universo existe por si só, ou seja, ele é independente do observador. Isso pode parecer uma coisa meio básica? Sim, é uma coisa básica. É o pressuposto básico do materialismo. Não parece meio óbvio que o mundo existe? Bom, pode parecer um pouco óbvio que o mundo existe, mas existem correntes de pensamento filosófico que colocam que o mundo só existe por causa de nós, observadores. Que a partir do momento que eu não percebo o mundo, ele não existe. É uma postura filosófica, e você pode concordar ou discordar. A postura materialista, a ontologia materialista, discorda disso. Mas outras ontologias concordam com isso, tá bom? Então, assim, pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. Porque vai depender da sua postura ontológica. Então, na hora que a postura materialista diz que o mundo existe independente do observador, ela abre uma avenida, abre um caminho para um tipo de pesquisa, ou para alguns tipos de perguntas, ou ações que são vedadas, que são impedidas se você partir do princípio que o mundo não existe fora do observador, fora de nós. Então, assim, eu particularmente acho que a postura materialista, que a ontologia materialista, nesse ponto, eu me... eu simpatizo com ela porque eu acho que você dizer que o mundo não existe fora do observador, ou além do observador, é muito, muito, muito antropocêntrico. é quase que você dizer que nós, sim, nós, humanos, que escrevemos sobre o mundo, que falamos sobre o mundo, etc., nada existe. Então, eu vejo aí até um fundamento, vamos dizer, religioso, você dizer que o mundo não existe fora do observador. não que as pessoas que aceitem essa ontologia sejam religiosas, mas isso a gente vai ver em outro vídeo, como o pensamento religioso está sempre dentro da ciência, entrando nas brechas, está sempre lá, e como a gente precisa ter um cuidado com isso. Então, esse primeiro pressuposto diz basicamente isso, esse primeiro postulado, postulado 1.1, que o mundo existe independente do observador. O segundo postulado diz que todo objeto é uma coisa ou uma construção mental, mas nunca ambos ao mesmo tempo. Esse postulado ele faz uma diferenciação que é muito importante entre conceitos e coisas. E essa diferenciação ela é muito difícil de se fazer. A gente vive confundindo essas coisas o tempo inteiro. Por exemplo, se você não entende a diferença entre um conceito e uma coisa, quando eu falo aqui agora a diferença entre o conceito e uma coisa ela parece óbvia, todo mundo sabe que existe a diferença entre o conceito e uma coisa. Ah é? Tá bom. Então uma pegadinha. Cultura. Cultura é um conceito ou é uma coisa? Pronto, aí já começa a confusão. Confusão total. se cultura é algo que você estuda ou se cultura é um nome que você usa para estudar alguma coisa material. Não entender essa diferenciação entre conceitos e coisas leva a uma situação, a duas situações. Uma delas que é a reificação e a outra que é a ideificação. A reificação é você pegar um conceito e começar a achar que ele é material. Que ele se refere a alguma coisa material. E o caso mais comum é o conceito de cultura como eu tinha exemplificado. Cultura é um conceito que a gente usa para categorizar comportamentos. Então, o que existe de verdade? O que é material? O material é a fala. A fala é material? Sim, é material. Porque as cordas vocais fazem com que o ar passe e emita um som. E o som é material. e aí ele chega no ouvido de vocês e aí tem todos aqueles estribos, martelos, aquelas coisinhas no ouvido que fazem vocês ouvirem. Isso é processado pelo cérebro. A gente está falando de coisas materiais. A fala é material. Novamente, vídeos para frente, a gente vai ver essa confusão entre material e imaterial. As pessoas acham que tem um monte de coisas que existem cultura imaterial, patrimônio imaterial e não existe. São todos materiais. Mas beleza. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a fala, a dança é material. Tem alguém dançando. São os músculos da pessoa funcionando. É óbvio que é material. Um martelo, aí a pessoa já não tem dúvida que é material. Especialmente se você martela o seu dedo na hora de colocar um prego na parede. Fazem parte da cultura. Fazem parte do que a gente chama cultura. Mas eles não são cultura. Eles são objetos materiais ou comportamentos que são materiais também. Não existe comportamento imaterial. Então, cultura é um conceito. Portanto, você não pode estudar cultura. o que você estuda são materiais usando o conceito de cultura para entender esses materiais. Beleza? Ou seja, se você não entende a distinção, se você não deixa clara na sua cabeça a distinção entre materiais e conceitos, você pode incorrer nesse erro que é a reificação. que é pegar um conceito e colocar as características materiais em uma coisa que não é material. O oposto disso é a ideificação. É quando você pega alguma coisa material e começa a achar que ela não é material. Um exemplo clássico é o conceito de mente. Mente é muitas vezes colocado como se fosse algo imaterial, mas na verdade o que a gente chama de mente é algo que está dentro da nossa caixa crâniana que é absolutamente imaterial. Quer dizer, hoje, hoje não, desde alguns séculos a gente já sabe que o cérebro é responsável por esses processos mentais. Mas a gente pode falar em mente do ponto de vista filosófico etc., mas tendo consciência de que é uma ideificação. Porque na verdade, o que você está se valendo, você está falando de processos cerebrais ou neurológicos que estão acontecendo dentro do cérebro seu ou de outra pessoa. E não é o mente, como se fosse uma coisa etérea. Porque aí a gente já entra na alma também. Aí já é o conceito religioso. Então essa seria a identificação. Existe um treco material que você coloca ele como se fosse etéreo, como se fosse imaterial. Então por isso dá a importância desse segundo postulado, que fala então que todo objeto ou objeto de estudo ou ele é material ou ele é material ou é uma construção mental. Mas ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Esse é importante. Passando aqui para o terceiro postulado, no caso da ontologia materialista, o terceiro postulado diz que o mundo é composto exclusivamente por coisas, objetos materiais ou concretos. Então esse é o tese central da ontologia materialista. O mundo sendo composto unicamente por coisas são coisas que a gente vai estudar dentro dessa ontologia. A gente não vai estudar conceitos. Quem lida com conceitos? Que disciplinas lidam com conceitos? filosofia e matemática pura, por exemplo. Lindo com conceitos. Você pode aplicar esses conceitos no mundo material se você quiser, que aliás é o que eu estou fazendo no caso. Eu não sou filósofo, espero que esteja claro. Eu sou arqueólogo, com formação em geologia, eu não sou filósofo. Eu me utilizo da filosofia, vamos dizer assim, é uma filosofia instrumental, se é que isso existe. Eu me utilizo da filosofia porque eu acho que ela é importante para entender a disciplina ou as disciplinas e ela é importante para entender a interdisciplinaridade. Mas não necessariamente se fosse um filósofo puro eu estaria lidando com conceitos, poderia fazer toda minha carreira só lidando com conceitos, sem aplicações ao mundo material. E a mesma coisa matemática. Então existem disciplinas que lidam com conceitos. Disciplinas que não lidam com conceitos lidam com coisas. E são quase todas as outras disciplinas, incluindo a arqueologia. Vocês podem falar assim, ah, mas sei lá, a psicologia ela lida com conceitos. Não, a psicologia lida com comportamentos, ela observa comportamentos, inclusive o comportamento da fala, a pessoa no consultório do analista ela vai falar e aquilo é um comportamento. E o analista está analisando o comportamento da pessoa no consultório. E como a pessoa relata sua vida, mas relata comportamentos. E aí vai se utilizar de conceitos de freudianos ou jungianos, ou seja, ela é o que? Para entender o comportamento daquela pessoa. Então, nem a psicologia estaria falando de conceitos, lidando com conceitos, estudando imaterialidade, estudando o comportamento que é material. Beleza? Então, essa questão do mundo ser composto exclusivamente por coisas, não objetos, ela é interessante também porque ela faz a gente prestar atenção quando a gente está usando aquela mistura entre coisas e conceitos, que é o que os filósofos aqui chamam de conceitos metafisicamente defeituosos ou metafisicamente mal formados, que é quando você junta as duas coisas em uma coisa só. A gente faz isso direto, todos os cientistas fazem isso. Os exemplos clássicos são a economia brasileira é muito ativa. A economia brasileira é um conceito. Agora, ser ativo é uma característica de algum ser material. A economia ou a sociedade brasileira é pouco crítica. Não. A sociedade brasileira é um conceito. São milhares de indivíduos, cada um material, cada um único, que compõe, que juntos, a gente junta todo esse pessoal e chama eles de sociedade, que é um conceito. Então, uma sociedade não pode ser ativa e nem apática. Beleza? Agora, é comum usar isso? É comum. Todo mundo usa? Todo mundo usa. Mas, vamos ter na cabeça que esse é um conceito metafisicamente mal formado. Por que isso? Porque senão a gente entra na reificação e na ideificação, etc. e tal coisa. Então, esse é o bacana de ter esses postulados bem claros, porque ajudam a gente a não cair em armadilhas e, portanto, desempenhar melhor o nosso papel enquanto profissionais, basicamente. Bom, dentro, ainda dentro da ontologia materialista, a gente pode agora entrar em um ramo mais específico dela que é chamado Realismo. A maior parte do pessoal que escreve sobre Realismo faz uma separação entre dois tipos de Realismo. Isso é muito importante. Um deles, aí tem o Werner, eu vou passar essas biografias no final. Um desses tipos de Realismo é chamado Realismo Ingênuo. ou Senso Comum. O que é o Realismo Ingênuo? Ou Senso Comum? É aquela ideia de que não só existe um mundo fora da gente, então beleza, isso está dentro do materialismo, então o Realismo Ingênuo não acha que o mundo desaparece quando você fecha os olhos. O nosso Senso Comum diz que o mundo continua mesmo depois que a gente morre, ou antes da gente ter nascido, então beleza. Mas o Senso Comum ele é ingênuo porque ele acredita que o que você vê é daquele jeito que você vê, que você enxerga a realidade como ela é, e isso é ingênuo. Por que que isso é ingênuo? Não, eu discordo que eu, é claro, eu vejo os livros e sei que eles são os livros, eu vejo a parede e sei que ela é dura. Bom, se isso fosse verdade, você concorda que duas pessoas enxergando a mesma paisagem iam enxergar a mesma coisa? Certo? E é verdade? Não. Cada uma vai enxergar de uma maneira diferente. Então, aí já começou a bagunça. Três pessoas, três maneiras diferentes de enxergar a realidade. Quatro pessoas, quatro maneiras diferentes. Elas são, podem ser próximas? Sim, espera-se que sim. Mas, já não são a mesma coisa. Então, vocês concordam que a coisa não é tão simples assim. Não é que existe a realidade e você enxerga ela. Beleza? Cada uma dessas pessoas enxerga tons de cores diferentes. A cor, o verde que eu enxergo, eu jamais saberei, aliás, essa é uma coisa bem interessante de pensar. O verde que eu enxergo é o verde que eu enxergo. Apesar de existir uma correlação, quase todo mundo que eu conheço enxerga a cor das folhas e chama de verde, eu jamais saberei se é a mesma cor que a gente enxerga. E até existem os daltônicos, que é um caso máximo, que eles vão enxergar tudo em tons de cinza, não sei de bem. então, os sons que eu ouço são diferentes dos sons que outra pessoa ouve. Os cheios que eu sinto são diferentes dos cheiros que outra pessoa sente. E mais, os sons, cheiros e cores ainda por cima podem causar aversão numa outra pessoa e pra mim causar prazer. Então, assim, cadê a realidade nessa história? Vocês concordam? Fica esquisita. Então, beleza. Então, é ingenuidade você achar que você enxerga a realidade como ela é. Basicamente, é isso. Sem contar, se a gente começar a colocar outros seres sencientes, um cachorro, por exemplo, vamos colocar o cachorro na sala. Ele enxerga o mundo e ouve os sons e sente os cheiros de maneira totalmente diferente da gente. Então, acho que esses exemplos já é suficiente pra deixar claro por que o realismo ingênuo é ingênuo, tá? Porque a gente não consegue enxergar a realidade como ela é. Beleza? Ela é filtrada. Ela é filtrada pelos nossos sentidos. O outro tipo de realismo, ainda só pra terminar, o perigo é que o senso comum faz tanto sentido que a gente é tentado a usar o senso comum em ciência. E novamente, fazendo spoiler, a gente vai ver isso em vídeos posteriores, né? Dá um problema enorme. O senso comum ou o realismo ingênuo não é a melhor maneira de você abordar ciência. Ele pode até ser útil lá no comecinho, quando você está começando a ter ideias. Mas depois é um desastre. quando o senso comum entra na equação é desastroso. Em termos científicos. Bom, o segundo tipo de realismo seria o realismo crítico ou o realismo científico. Qual que é a ideia do realismo científico? é que existe uma realidade fora de nós ela talvez nunca vá ser descoberta totalmente mas vai existir uma aproximação a essa verdade ou essa realidade externa a nós Então o realismo científico ele concede de que não existe não é possível chegar numa realidade última mas ele fala assim mas dá pra chegar perto e dá pra chegar por aproximação a essa realidade última E é isso que a ciência faz tenta chegar numa verdade tudo entre altas aspas que é sempre provisória e está sempre em perpétua autochecagem porque a gente sabe que ela é sempre uma aproximação e não a verdade absoluta Vocês querem verdade absoluta? Religião A ciência nunca vai te dar a verdade absoluta Isso é o bacana Novamente toda hora voltando a esse ponto Isso é o bacana da filosofia É você entender por que que você abraça uma postura teórica ontológica e não outra Te deixa mais seguro do que você está fazendo As coisas ficam mais claras do que você está fazendo daquele jeito Nessa linha de pensamento As correntes que são muito subjetivistas ou seja que são outras correntes que a gente vai ver no próximo vídeo para não ficar muito comprido elas tendem a negar qualquer tipo de aproximação da realidade porque tem aquela história que eu já falei antes elas são antirrealistas Então elas acham que não existe um mundo fora do observador E às vezes tem uma certa tentativa de fazer um nós contra eles no sentido de que os cientistas especialmente os cientistas que lidam com ciências duras física química etc Os cientistas eles são muito positivistas Positivismo é um xingamento Depois em vídeos mais pra frente a gente vai ver o que é o positivismo As pessoas tendem a usar positivista como xingamento Porque eles acham que existe objetividade Eu acho que não Acho que os cientistas especialmente das ciências duras hard sciences sabem que não existe objetividade Por quê? Porque muito mais do que o pessoal os cientistas mais das humanidades eles estão acostumados a lidar com a noção de erro Seja erro instrumental seja erro no sentido estatístico Então assim eu não acho que cientistas de ciências duras se sintam muito objetivos Eles sabem que a objetividade é uma coisa a ser alcançada você tenta ser tenta ser objetivo mas não que você é objetivo o tempo inteiro E essa é uma questão importante O que que o realismo busca não é uma desconsiderar subjetividade e considerar subjetividade como sendo algo ruim É só que ele busca estudar a subjetividade por meios objetivos É isso Vou dar de novo o exemplo da psicologia mesmo Quer dizer tudo é subjetivo nossas construções mentais são coisas extremamente subjetivas No entanto existe uma disciplina chamada psicologia que pega aquela subjetividade toda e estuda de maneira objetiva usando conceitos de ego super ego id sei lá complexo de édipo isso aí fica para os especialistas porque eu não sou psicólogo também Mas a ideia é que você possa abordar o subjetivo de maneira objetiva Então não é assim jogar fora ah não isso é subjetivo não me interessa não muito pelo contrário Então uma coisa interessante do realismo é que por paradoxal que seja o que o realismo busca é uma coisa ideal O que que é esse ideal? É você fazer as observações sem levar em consideração os seus anseios as suas crenças os seus preconceitos enquanto pesquisador ou seja o realismo ele nega que existam que existam instâncias que existam situações em que os anseios o preconceito e coisas do gênero e as vontades do pesquisador podem interferir na pesquisa científica não não nega não nega não é ingênuo falar assim não existe objetividade absoluta esses são os dados objetivos não não tenha essa ingenuidade essa ingenuidade é a cabeça das pessoas que não fazem ciência geralmente o que que o realismo busca é o ideal de você ciente das suas dos seus preconceitos dos seus desejos e das suas intenções deixar eles de fora das suas interpretações isso é o ideal assim é uma coisa que tem que ser perseguida porque o cientista sabe que aquilo existe ele não está negando de maneira alguma tá então na verdade é é considerado em ciência que você deixar que essas coisas interfiram é uma má prática acadêmica então não é negado que exista